Jesus, a história de um vivente. Esse livro faz parte da trilogia A Busca do Jesus Histórico, o autor Eduard Tilibecht e a editora Paulus. Então, quem nós vamos conhecer essa grande obra que vai nos apresentar mais uma parte da busca do Jesus histórico. Essa parte aqui eu faço questão de apresentar para vocês, fica na parte de trás do livro. Jesus, a história de um vivente, nos apresenta uma busca do Jesus histórico expondo os avanços dos estudos cristológicos a partir da Segunda Guerra Mundial e a partir do Vaticano II. Com rigor histórico crítico, aproxima-nos do mistério de Cristo até a fronteira onde a inteligência humana pode falar com um mínimo de sentido e coerência. Além dessa fronteira, a inteligência não nega, mas também não se atreve a fala. O resultado disso é uma proposta aberta e uma tentativa de construir uma ponte sobre a ruptura entre a teologia acadêmica e a necessidade concreta dos fiéis em que o respeito à tradição busca sintonia com a cultura atual abrindo-se para o futuro. Certo? Isso aqui é uma pequena síntese do livro e ele também é considerado uma teologia sistemática. É feito pelo autor Eduard Tileibecht. Ele é um teólogo católico belga da ordem dominicana. Tá certo? A gente vai apresentar esse livro para vocês que inicialmente a gente já pode ver que ele é broxura. Ele vem com orelha, que isso é muito bom. Os livros da Paulo sempre dão esse tratamento. Uma folha bem amarelada, bem boa de se ler, tá? E com 656 páginas, tá? Exatamente. A gente vai conhecer esse maravilhoso livro. Iniciando aqui, Jesus, a história de um vivente. Aqui temos de onde é a coleção dele, que você vai poder verificar outras obras importantes que fazem parte dessa coleção. Uma coleção teologia sistemática. Aqui é a primeira folha de capa. E a ficha catalográfica dele, tá? Como a maioria dos livros da Paulo, a gente encontra o seu sumário, o verdadeiro sumário aqui, na parte de trás do livro. E aqui nós vamos conhecer o sumário. No sumário, Proêmio, um ensaio cristológico, para a terceira edição, apresentando a décima edição. Por que foi escrito este livro? Uma narrativa sobre o coxo, esboço da situação, um desafio, nota sobre a exegese e teologia. Parte 1. Perguntas a respeito de método hermenêutica e critérios. Seção 1 Jesus de Nazaré, norma e critério de toda a interpretação sobre Jesus. Capítulo 1 Acesso histórico do cristão a Jesus de Nazaré 1. Estrutura da oferta de salvação e resposta cristã. A. A pessoa humana centro de múltiplas relações. B. Relação. E. Le croiable, esnoble. O que está disponível para ser objeto de fé? C. Fator constante de unidade. Tensão entre Jesus e o Novo Testamento. 2. Jesus de Nazaré, confessado como o Cristo. Objeto de pesquisa histórico-crítica. A. Há diversas imagens de Jesus e a pergunta sobre Jesus histórico. A abordagem crítica, antiga e moderna. C. A historiografia moderna e Jesus de Nazaré. O alcance teológico da questão histórica a respeito de Jesus. Capítulo 2 Para que uma história narrativa pós-crítica? Seção 2 Critérios para o reconhecimento crítico do Jesus histórico. 1. O fundo contra o qual os critérios históricos devem ser vistos. Matriz dos diversos critérios. 2. Para que procurar critérios de distinção? 3. Catalovação de critérios positivos válidos. A. Um critério da história da redenção, as tradições discrepantes. B. Um critério da história das formas, o princípio da dupla irredutibilidade. C. Um critério da história das tradições, o princípio do múltiplo atestado. D. O critério da consistência do conteúdo. E. O critério da rejeição da mensagem e da praxis de Jesus. 4. Critérios frequentes aplicados, porém inválidos. 5. Notas sobre a hipótese que. Sessão 3. Explicação da estrutura deste livro, de acordo com o método. A hermenêutica e a criteriologia comentados acima. Parte 2. Evangelhos de Jesus Cristo. Introdução. Eu Evangelion, isto é, Boa Nova. Sessão 1. Sessão 1. Mensagem e praxis de Jesus. Capítulo 1. Mensagem de Jesus. A salvação de Deus se aproxima. 1. Movimentos proféticos e apocalípticos de penitência em Israel. 2. Mensagem e praxis de João Batista. 3. Primeiro ato profético de Jesus. Ser batizado por João. 4. O impulso fundamental da mensagem e pregação de Jesus. A. A soberania de Deus para o bem dos humanos. Reino de Deus. B. A praxis do reino de Deus. As parábolas de Jesus. C. Revolução escatológica. As bem-aventuranças de Jesus. Capítulo 2. A praxis da vida de Jesus. 1. A presença bem-fazeva de Jesus no meio do povo, experimentada como salvação de Deus. Introdução. A realidade bem-fazeza do reinado de Deus oferecido nos prodígios de Jesus. Marcos 7, 37. B. A convivência libertadora e alegre com Jesus. A comunhão com Jesus. C. A convivência pré-pascal dos discípulos com Jesus. 2. A causa do ser humano como causa de Deus, o Deus de Jesus. A. Jesus, aquele que livra o ser humano de uma imagem angustiante de Deus, Jesus e a lei. B. Experiência de Deus, fonte de mistérios de Jesus, de sua vida, mensagem e atuação, conclusão e colocação do problema. Realidade ou ilusão. Sessão 2. Reino de Deus, rejeição e morte de Deus. Capítulo 1. Rejeição e morte de Jesus. Introdução. O problema. 1. A morte de Jesus na interpretação do cristianismo primitivo. A. O problema Marte escatológico, o esquema de contraste. B. O plano salvífico de Deus, esquema soteriológico. C. Morte redentora expiatória, esquema soteriológico. 2. A morte de Jesus vista a partir de seus últimos dias de vida na terra. A. Rejeição da mensagem e do praxe de Jesus. B. Jesus diante de sua própria morte iminente. 3. Exame histórico da base jurídica para a execução de Jesus. Capítulo 2. O último sinal profético de Jesus, sua morte a ser interpretada. Sessão 3. A história cristã após a morte de Jesus. O reino de Deus toma o rosto de Jesus Cristo. Capítulo 1. Os discípulos ficam escandalizados com a prisão e execução de Jesus. 1. Historicidade e retoques evangélicos. 2. O problema da dispensão e da reunificação dos discípulos. Capítulo 2. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Lucas 24, 5. Introdução. Tradições locais e oficiais do cristianismo primitivo. 1. Tradições sobre o santo sepulcro de Jerusalém. Marcos 16, 1, 8. O querigma apostólico da ressurreição no contexto do santo sepulcro. Mateus 28, 1, 10. A narrativa de Marcos transferida para um contexto polêmico. Lucas 24, 1, 12. A narrativa de Marcos no contexto do modelo judeu-grego do arrebatamento. A experiência da fé e a linguagem escatológica da fé. 2. A tradição apostólica oficial. Nós cremos que Deus o ressuscitou. 1 Tessalonicenses 1, 10. 1. Jesus apareceu. 1 Coríntios 15, 3, 8. 2. Jesus mostrou-se a Pedro e aos onze. 3. No caminho, Paulo viu o Senhor. Atos 9, 27. A narrativa sobre Damasco. Atos 9, 22 a 26. Capítulo 3, a experiência pascal por iniciativa de Jesus converter-se para Jesus como o Cristo e encontrar nele a salvação decisiva. 1. Uma narrativa de convertidos, um modelo judeu de conversão. Reagrupamento dos discípulos de Jesus por iniciativa histórica de Pedro. Experiência da graça do perdão. Pergunta crítica, ambígua da expressão, experiência pascal. Parte 3, a interpretação cristã do Crucificado Ressuscitado. Sessão 1, os Evangelhos como Hermenêutica Geral de Jesus Ressuscitado. Introdução. Capítulo 1, o movimento do cristianismo primitivo em torno de Jesus, diferentes ecos do único Jesus de Nazaré. Inventário das diversas tendências de credos no cristianismo primitivo. Introdução. Importância histórica e teológica desses modelos originais de credo. 2. Os credos do cristianismo primitivo e seu fundamento histórico em Jesus. A, Maranata, a Cristologia da Parousia. Jesus, portador da salvação vindoura, senhor do futuro e juiz do mundo. B, Cristologia do Teios Aner. Jesus, o tramaturgo divino, Cristologia do Salomônico, filho de Davi. C, Cristologia Sapiensai. Jesus, o mensageiro e o mestre da sabedoria. Jesus, a sabedoria pré-existente, encarnada, humilhada, mas exaltada. Cristologia, Pascais. Jesus, o crucificado, ressuscitado. Capítulo 2, primeira identificação da pessoa de Jesus, elo entre o Jesus terreno e os credos do cristianismo primitivo. Colocação. O problema. Modelos judaicos, pré-cristãos de salvadores escatológicos. A, o profeta dos últimos dias, cheio do Espírito de Deus que anuncia a boa nova para a salvação dos oprimidos. Deus vai reinar. B, o messiânico, filho de Davi, dos últimos dias. O, filho do homem. 2, a primeira opção cristã entre os modelos judaicos já existentes de figuras salvíficas escatológicas. A, o cristianismo primitivo como interpretação judaica de Jesus. B, será que Jesus é o profeta dos últimos dias? C, Jesus, o mensageiro escatológico de Deus. D, fonte das mais antigas tendências do credo e fonte principal do mais antigo uso cristão dos títulos Cristo, Senhor, Filho. D, a interpretação cristã profética sapiençal de Jesus como o filho de Davi, messiânico e a rejeição do messianismo davídico dinástico. Sessão 2, hermenêutica dos textos do Novo Testamento sobre a ressurreição. Capítulo 1, ressuscitado dentre os mortos. 1, ideias do judaísmo tárdio sobre vida após a morte. 2, Deus o fez levantar-se dentre os mortos. 3, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos segundo as escrituras. A ressurreição de Jesus como acontecimento decisivo escatológico. 2, ressurreição, exaltação, vinda do Espírito, a parúsia. 3, sessão 3, partindo da teologia de Jesus para chegar a uma cristologia. Capítulo 1, teologia na segunda potência. Capítulo 2, dentro das tradições do Novo Testamento, cada vez mais reflexão. Sessão 4, reflexão na igreja primitiva. Depois do Novo Testamento, o dogma cristológico. Conclusão da parte 3 e formulação do problema. Parte 4, quem dizemos nós que ele é? Sessão 1, a atual crise cristológica e seus pressupostos. Introdução. Capítulo 1, horizonte conjuntural de entendimentos e ritmos desencontrados na mudança complexa de uma cultura. Capítulo 2, a ruptura com a tradição desde o iluminismo. 1, questionamento do lexing na base do iluminismo. 2, tendências cristológicas de hoje na linha do iluminismo. 3, pressupostos expressamente assumidos e pressupostos implícitos. 4, universalidade através da mediação histórica particular. 2, na teorização horizonte universal de entendimentos. Capítulo 1, universalidade única de um homem historicamente particular. 1, o conceito de transcendência humana. Universalidade única pelo universal de tudo. O que é digno do ser humano. A, colocação do problema. B, a procura do humano. C, humano e o religioso. Capítulo 2, a história do sofrimento humano em busca de sentido e libertação. 1, o problema da história universal. 2, impossibilidade de teorizar a questão do sentido último e o horizonte universal do entendimento. Sessão 3, Jesus, parábola de Deus e paradigma da humanidade. Capítulo 1, a ação salvífica de Deus na história. A linguagem histórica e a linguagem da fé. 2, revelação ou a ação salvífica de Deus enquanto experienciada a expressão na linguagem da fé. A, a ação criativa de Deus em nosso mundo. Ser pessoa humana e ser criatura de Deus. B, a ação salvífica de Deus na história. C, a ação salvífica definitiva de Deus na história. Capítulo 2, o problema cristológico. 1, a definitiva salvação de Deus em Jesus. A, a mensagem de Deus em Jesus. B, a salvação de Jesus ou no crucificado ressuscitado. C, o sentido salvífico intrínseco na ressurreição de Jesus. 2, a necessidade, dificuldade e limites de uma identificação teórica cristológica da pessoa de Jesus. 3, buscando o fundamento da experiência de Jesus como o ABBA, centro da mensagem, vida e morte de Jesus e revelação do segredo de vida. Capítulo 3, cristologia teórica histórica e o praxe do reino de Deus. Continuação da narrativa sobre o paralítico. Informações técnicas. Explicação de alguns termos técnicos pouco conhecidos. Bem, meus irmãos, como podemos ver neste sumário muito bem descritivo. Este é um livro que também é tratado como uma teologia sistemática, uma teologia do Novo Testamento, porque o personagem central de toda a Bíblia é o Salvador Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Mas, se tratando do Novo Testamento, essa teologia aqui do Novo Testamento, que também pode ser considerado este livro, vai tratar da teologia de Jesus Cristo, da Cristologia em si e da principal busca do Jesus histórico. Talvez, este livro seja o livro mais descritivo desta busca pelo Jesus histórico. Bem, o livro vai ter essas folhas amareladas, típicas de livros da editora Paulo, uma editora católica. A folha é uma folha lisinha, muito boa, não é aquela folha mais grossa, que adquire umidade com facilidade. A letra é uma letra média para pequena, mas é uma letra confortável para leitura noturna. A gente vai conferindo aqui o tamanho da letra e a quantidade. Você vê que é muita coisa que ele vai tratar. O livro tem partes técnicas, mas ele se propõe, aqui no final, a apresentar as partes técnicas, junto com abreviaturas, uma bibliografia, para que possamos conhecer essas partes que ele vai tratar, técnicas. Como já foi dito no sumário, tem as suas divisões aqui. Ele vai tratar também muito com outros autores, autores protestantes, autores católicos e também citações bíblicas. É um livro completo, meus irmãos. Um livro que, para o que ele tende na busca do Jesus histórico, como eu já disse, é talvez o livro mais completo nesta sessão. Com quase 700 folhas, como ele mesmo se propõe. É um livro que pode ser considerado uma teologia do Novo Testamento. Até mesmo porque vai tratar de Jesus, da sua Cristologia. E isso compete peça fundamental do estudo do maior personagem do Novo Testamento. Aqui um pouco das partes das citações, que vão estar marcadas no livro. Você percebe que há uma pouca diferença entre a parte da citação com a letra do texto mesmo, do livro. E aí, meus irmãos, esse daqui foi Jesus, a História de um Vivente, o segundo livro da trilogia da busca do Jesus histórico. Talvez seja, até hoje, o livro mais criterioso nessa busca do Jesus histórico já apresentado. Tá ok? Lembrando que ainda falta mais um livro para a apresentação sobre essa trilogia. Tá certo? Agradeço a você que ficou até agora conosco. Peço a você que se inscreva em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Tem sempre alguém precisando conhecer os livros que aqui são apresentados. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus.